Como ele é igual, cantando lindas cantigas, nunca visto em Portugal. Cabeça gorda, baixo alentejo, fica sul de Portugal, terra linda e produtiva, como ela não há igual. Como ela não há igual, vem juntinho à capital, só eu tenho privilégio, cabeça gorda, baixo alentejo. Peja, tu sempre foste a mãe do nosso distrito, na cabeça gorda eu moro, em Peja está tudo grito. Cabeça gorda, baixo alentejo, fica sul de Portugal, terra linda e produtiva, como ela não há igual. Como ela não há igual, vem juntinho à capital, só eu tenho privilégio, cabeça gorda, baixo alentejo.